Olá pessoal, estamos aqui em mais um sábado de aventura no Duque de Caxias, no 12º Batalhão 19 BC, aqui no Cabula, Salvador, Bahia. E hoje o nosso sábado é especial, porque é o sábado do dia dos pais. Olha só, que papo! Os pais estão assim, gente. Estadinho, já comeram grama, já comeram barro, já beijaram asfalto, já teve pai que deixou pedaço aqui na grama, fez menino caindo em cima de pai. Olha o que é espetáculo! Adoramos isso. Afinal de contas, nós somos uma família, né? E família brinca junto. Então, é ali que delícia. Acho que estão gostando, né? Espero que sim, né? Se não, vai continuar mesmo. Se não, vai continuar mesmo. Se não, vai continuar mesmo. Música 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 Vamos começar! Que menina linda. Como é seu nome? Agatha. Pronto. Ela é linda. É Agatha. Não é Agatha? Gente, Agatha é gente. Sabia de um menino como é o nome de seu irmão? O Rio Alexandre. Você tem quantos anos, Agatha? Oito. Oito anos. Você é alta. Gente, você faz parte do... Goblin. Isso. Você está aqui há quanto tempo? Eu vou fazer, eu acho que, dois anos. Ah, tudo isso? Meu Deus, parece que foi ontem. Você está em que série, Agatha? Segundo ano. E o que você gosta mais aqui no escuteiro? Fazer amigos. Fazer amigos, né? Você vira uma família, não é, Agatha? Pois é, então. Agatha, que é Agatha. Tchau. A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 O que é isso? Quem tá aí embaixo? Quem tá aí embaixo? Ai! Ai! Faltou! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL